Fala galera da TV Ovo Verde, como vocês estão? Bom, hoje eu vou gravar um vlog de Palmeiras de São Paulo pra vocês, espero que vocês gostem. Eu tenho o canal no YouTube também, é Caprazi, então vão lá se inscrever. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Palmeiras, 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 palmeiras! Palmeiras, palmeiras, palmeiras! Palmeiras, palmeiras, palmeiras! O rei, o rei, o rei, o rei, o rei. O rei, o rei, o rei. 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 O rei. O rei, 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 o rei. O rei. O rei. O rei, o rei. O rei, o rei. O rei, o rei. O rei, o rei.